Mimim Gigi O pessoal também não quer sair daqui Lá 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 Mimim É daqui Mimim Mimim Não adianta esperar que eu não vou Mimim Mimim Na quarta-feira eu apareço por aí Gigi 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 O pessoal também não quer sair daqui Lá 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 Mimim É daqui Mimim 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 Não adianta esperar que eu não vou Mimim 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 Na quarta-feira eu apareço por aí Gigi 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 O pessoal também não quer sair daqui Lá 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 Mimim 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 Mimim